Música O seminário A Humanização no Atendimento à Mulher é uma iniciativa da CACEMES que por meio do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública teve o apoio para discutir e expor os tipos de violências cometidas contra a mulher. Às vezes a violência não ocorre devido à cultura, ela não ocorre só no ambiente doméstico ou na sociedade. Às vezes é uma sequência por falta de informação e falta de preparo dos profissionais. Então que a gente comece um trabalho, que a gente já faz um trabalho bastante humanizado, mas que o Hospital CACEMES comece com esse trabalho diferenciado. Dar à mulher atenção e assistência, princípios básicos que devem ser levados a sério por todos os profissionais da rede de atendimento. No âmbito da saúde em particular, a mulher também é vítima de violência. Ela necessita de um atendimento que seja diferenciado, que respeite a sua condição de ser humano, a sua condição peculiar e, claro, na área da saúde nós também temos interesse de travar determinadas temáticas, seja através de um debate, como o que nós nos propomos a fazer aqui no seminário, focando no atendimento humanizado à saúde da mulher, como também, algumas vezes, em demandas judiciais que já começam a acontecer. As pessoas procuram a Defensoria justamente reclamando de um mau atendimento em diversos serviços. A saúde é um deles, então, claro, é um momento muito propício para nós fazermos esse diálogo entre o direito e profissionais de saúde, justamente para nós alinharmos o nosso caminhar. A especialista Maria Auxiliadora Budib fala sobre violência obstétrica. Para ela, é fundamental cumprir os direitos que a mulher grávida possui. Quais são as boas práticas médicas de enfermagem, o acolhimento da equipe que a gente tem que oferecer para esse casal? O acompanhante junto, desde a sala de pré-parto até o nascimento, as práticas de medicina onde a gente minimiza a dor e faça um melhor preparo dessa mulher para o momento do parto. E isso a gente veio debater aqui, à luz da medicina e à luz da justiça. A coordenadora do NUDEM explica, seja qual for o tipo de violência cometida contra a mulher, é necessário que se fale dela. Falar sobre violência contra a mulher, discutir a questão de gênero e tentar fazer mudanças culturais dentro da sociedade e principalmente dentro da área da saúde, onde a mulher também sofre violência, é de grande importância e uma das funções institucionais da defensoria pública. Humanizar o atendimento à mulher pode, de alguma maneira, contribuir para o fim do ciclo da violência. Todos os atendimentos, a gente costuma dizer que a violência é muito democrática, que ela não escolhe classe social, não escolhe cor, não escolhe idade. Então o profissional que vai atender essa mulher em todos os lugares, e na CACEMES também, tem que ter esse olhar para saber diagnosticar, para saber detectar, detectar, olha, essa mulher está em situação de violência, ela está pedindo ajuda. Então é importante para saber fazer os encaminhamentos corretos e ajudar essa mulher a romper esse ciclo.